Eu quero andar nas coxilhas sentindo as flechilhas das ervas no chão Ter os pés roseteados de plantas, ficar mais trigueiro com o sol de verão Hoje voltamos aqui nesse lugar que pra mim tem um significado muito especial Pois foi aqui que eu nasci e aqui passei os primeiros anos da minha vida É muito bom poder retornar a um lugar especial assim pra gente E mostrar pra vocês um pouquinho da minha história Aqui muitas vezes sentamos aqui com o pai e a mãe Depois veio meus irmãos, a Liege, o Homero Luiz A gente naquele tempo não tinha muito opções de brinquedo Então a gente saia na estrada, juntar pedrinha, botar dentro dos litros Juntar vagalume no campo, botar dentro das garrafas E assim a gente foi vivendo a vida na minha infância Como uma criança de campo Uma criança que nasceu e se criou aqui nesse lugar até uma certa idade e morei aqui Sentei muitas vezes com meu pai E a mãe às vezes estava trabalhando lá pra dentro Ele ficava sentado naquela cadeira E eu aqui brincando com a minha boné Ah, eu gostava muito de brincar lá na mangueira A gente sempre, o pai encerrava o rebanho lá E eu com meus dois anos de idade Já andava lá por meio das ovelhas brincando Isso eu sinto saudade O orgílio velho naquela época, como era o cavalo que eu tinha Aqui eu passava a galope Ia até a porteira, voltava Uma vez até caí naquele serrinho ali Vinha vindo o ônibus de soledade lá E eu disse que eu ia chegar na porteira primeiro que o ônibus E não lembrei que o arreio estava floxo Quando chegou ali, virou o arreio e eu fui ao chão Ah, acontece Mas a gente tem muitas lembranças, né Lembro quando a gente saía aqui na estrada Pegava a esquerda aqui Ia lá na casa do Vô Nicolau, da Vó Dolores Pegando a direita pra cá Ia na casa do Voari, da Vó Leonor Isso são lembranças que não tem dinheiro que pague Porque graças a Deus eu tive uma infância muito feliz Esse poço aqui era onde a gente tirava água Tocava essa manivela aqui E a água vinha do poço Aqui nessa janela Muitas vezes o pai e a mãe me colocavam sentada aqui Pra mim olhar pra fora Às vezes estava chovendo Eu não podia sair, não podia ir pra mangueira Eles me colocavam aqui nessa janela pra mim olhar Então isso também é uma lembrança boa que eu tenho Aqui era a mesa da varanda Onde normalmente a gente era usada essa mesa Quando chegava a visita, tinha mais gente Então a mesa que a gente comia era nessa aqui Esse imóvel aqui também é do meu tempo de infância Então faz muitos anos que ele tá aqui na casa Nesse telefone muitas vezes falei Meus avós, que eu adorava tanto Daí qualquer coisinha Tocava a manivela Que tinha que tocar a manivela Pra ligar, pra falar com o vô e com a vó Isso também é uma lembrança muito boa Aqui na minha infância Muitas vezes eu vinha aqui a cavalo Com meu pai e os peões Que naquela época Quem tinha gado aqui era o vô Nicolau Não tinha banheiro nem balança Aqui a gente levava o gado a pé Até lá em casa Pra banhar e pra pesar E eu sempre tava no costado Como sempre gostei Dessa lida Muitas vezes eu fiz esse trajeto aqui E pra mim hoje É uma grande alegria Poder passar aqui de novo E contar um pouco da minha história pra vocês Essa invernada aqui O nome dela é Costinha Aqui nesse lugar É um lugar que eu adoro muito Porque eu vim morar aqui Parar aqui pra estudar Na casa do Vô Nicolau Itavó Dolores Com sete anos de idade Então a minha vida Muitos anos da minha vida Foi aqui nesse lugar E depois mais tarde Ficou pra mim Durante muitos anos Morei naquela casa E depois construímos essa aqui Onde eu vivo até hoje Depois que eu saí daqui Eu fui estudar em soledade No colégio das irmãs Mais uns anos em soledade Fui pra Passo Fundo No Notre Dame Onde fiquei lá Até os 17 anos de idade Quando me casei Daí fui morar aqui fora De Baus Casal De soledade Alguns anos Santa Catarina Também fiquei E depois Em 2009 Voltei pra cá E hoje Estou aqui até hoje Graças a Deus Um lugar abençoado Por Deus Que eu gosto muito Quando eu voltei a Baus Casal Já tinha A Fabiane E a Leandra A Tatiana Nasceu aqui Viveu aqui Até dois anos de idade Daí fomos pra Santa Catarina Lá moramos 16 anos Quando eu retornei pra cá Então em 2009 Ficaram lá em Itajaí A Leandra E a Fabiane E os netos O Rudá Depois nasceu O Ian E a Dora E a Tati Era solteira Foi pra Uruguaiana Fez a faculdade Começou em Uruguaiana Terminou em Passo Fundo Depois Casou-se Teve o Homero Que a Dora Tá aqui também Gosta muito de pescar Como todos os outros O Rudá A oportunidade que ele tem De vir pra cá Ele vem também O Ian e a Dora também Todos gostam muito daqui Quero agradecer mais uma vez a Deus Pela oportunidade De ter paz na minha vida Principalmente paz Que a paz é muito importante Agradecer a Deus Pela O grande milagre que eu tive na minha vida Que como todos sabem Eu passei Por maus momentos Mas graças a Deus hoje Eu tô curada E agradeço 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 A minha família Agradeço A quem esteve sempre do meu lado Pois é muito importante É só quem passa por um momento desse Saber o quanto é importante ter alguém do lado Num momento desse E o CTG pra mim É minha segunda família O pessoal A patronagem Meus amigos Minhas amigas Tenho meus grupos Que eu participo O Elas Club Vips O Grupo Rubatiano A terceira idade O Clube de Mães Então graças a Deus Eu podendo estar sempre participando De algum evento Eu tô Como diz meu netinho Homero A avó pode estar quebada Mas se disserem que lá tá um baile Ela vai e tá sã Quero agradecer principalmente a Deus Por me dar a oportunidade De retornar a esse CTG Que eu sempre amei na minha vida Quando eu comecei a participar do CTG O CTG na verdade A sede ali não existia Ainda era lá no café E saiam os ensaios Que eu fazia parte da Invernada Mirim E depois Com nove anos de idade Eu ajudei a fazer as lembrancinhas Pra inauguração Da sede do Filastro Bom Aqui em Balsa Sal E com o passar dos anos Eu me afastei do CTG Mas graças a Deus Eu tive a oportunidade de voltar E Deus me deu essa graça De poder abraçar a tradição Como eu sempre gostei Os rodeios Como eu sempre gosto Adoro o rodeio E tenho muita amizade Nesse mundo do rodeio E agradeço a Deus por isso E quero agradecer a patronagem Por lembrarem de mim De homenagear Me homenagear esse ano Pois eu acho Que uma homenagem Em vida Tem muito valor Não que a gente não veja Depois de morto Mas em vivo A emoção é muito grande E pra mim Hoje eu me sinto muito feliz E agradecida com isso Quero agradecer A todos os meus amigos E amigas Que hoje tiveram a oportunidade De conhecer um pouquinho Da minha vida E agradecer a minha família Meu pai Minha mãe Meus avós Por eu ter nascido Nessa família Tão iluminada E tão querida E agradecer também O meu pai Que sempre me incentivou Nessa lida campeira E nesse amor Pela nossa tradição Porque com certeza Lá onde ele está Ele está muito feliz De saber Que eu estou seguindo Aquela tradição Que ele tanto amava É o meu rio grande Do sul Céu, sol, sul Terra e cor Onde tudo que se planta Cresce E o que mais floresce É o amor É o meu rio grande Do sul Céu, sol, sul A minha mãe É uma mulher forte Bonita, inteligente Me ensinou a ser forte também Me ensinou valores Como respeitar as pessoas Independente de quem seja Principalmente os mais velhos Ela sempre fala Que aqui Barro de Caçal É o melhor lugar do mundo Para ela Então eu vim agradecer Por tudo E dizer que Nos momentos mais difíceis Da minha vida Ela sempre esteve comigo Mãe, eu te desejo Uma vida longa Muita saúde Que tu realize Todos os teus sonhos E seja muito feliz No rincão de Barros Caçal Onde o coração repousa Vive Josane Mulher forte Alma gaúcha Que ousa Foi patroa Liderança firme Honrando a tradição Seu caminho Traçou com garra Coragem E devoção Na querência Que tanto ama Sua história Se desenha Cada passo Cada dança É um traço Que a vida Fece E empenha Mulher bonita Inteligente Guerreira por natureza É orgulho Tê-la por perto Espelho de grandeza Barros Caçal É o seu mundo O lugar que escolheu Para amar E sempre que volta Para casa É como se o tempo Fosse parar A ti Nosso carinho E eterna gratidão Você quem és Com tanta força E emoção Eu quero agradecer A patronagem Pela escolha Em meu nome E dos familiares Falar sobre a Josane É muito bom É muito fácil Pela pessoa que ela é Está sempre de bem Com a vida Em todos os momentos Essa minha companheira Tem todos os adjetivos Do bem Exemplo de avó Irmã De amiga Se preocupe com todos Em sua volta Muito inteligente Um amante da tradição E conhecedor da causa Nesta data Nesse dia Ficará para sempre gravado Que Deus nos dê Muitos anos de vida Com saúde E amor no coração Obrigado Porque ela é uma pessoa Que desde pequena Ela sempre Cultuou as tradições Sempre gostou muito Do tradicionalismo Frequentava a CTG Sempre que possível Inclusive Nós dançávamos Aqui na Invernada Mirim Do CTG Filha São Paulo E uma vez por semana Então o pai Nos trazia Para ensaiarmos E isso era um momento Principalmente para ela De muita alegria Ela adora um rodeio Não preciso nem dizer Porque quem convive com ela Sabe disso Falou em rodeio E falou em baile Ela dá um jeito De estar presente É pé de valsa Gosta por ela Dançaria do começo ao fim E convive muito Com amigos Gosta muito de conversar Gosta muito de sair de casa E ficar tomando chimarrão E conversando com os amigos Então Todos nós aqui de casa Desejamos para você Mana Muita, muita, muita saúde Para que possa desfrutar Ainda de muitas semanas Para a Copilha Pela frente Um beijo Oi, Val Tudo bem? Infelizmente Não consegui estar aí Presencialmente Dessa vez Mas vim te dar um beijo Agradecer por tudo Que a senhora já fez por mim É muita coisa Não tenho como estar aqui Mas a senhora sabe De tudo que já fez Quero te agradecer também Por sempre cuidar de mim Se importar comigo E agradecer também Por todos os ensinamentos Saiba que a senhora me inspira Ser uma pessoa forte Como a senhora é E eu sempre vou estar aqui O que precisar, tá bom? Te amo Um beijo João Sangue Estou passando por aqui Para te dizer que Tu é muito importante Na nossa família Para dizer também Que além de Minha cunhada Tu é Uma amiga E Uma irmã Que eu posso contar Em qualquer momento Da nossa vida E também Somos muito orgulhosos Por ter Por ter Tido Essa oportunidade Do CTG Filastro Brum De homenagear Em vida Porque tu é Tu foi uma pessoa Muito importante Pois Ajudou a reerguer Essa entidade Importantíssima Em nossa comunidade Em nossa Em nossa sociedade E tu é uma pessoa Que tu é do bem Porque você se doa A todos Que precisam de ti Não tem dia Não tem hora E nós somos Muito felizes Em conviver Contigo Conte sempre Comigo Com a minha família E um beijo Bem grande No teu coração Boa noite a todos Eu sou Everton Becker Pirulito Quero falar Sobre essa grande amiga Que eu tenho Dentro do CTG Filastro Brum Dona Jousane Essa pessoa É homenageada Essa noite aqui Dentro dessa entidade Quero agradecer Os três anos Que a gente participou Laçou Pelo CTG Filastro Brum No Rio Grande do Sul Inteiro Foi ela Que nos abriu As portas Dessa entidade Quero fazer aqui O agradecimento De todos Os guris Que laçaram Esses três anos Com a senhora Dona Jousane E representar Essa entidade Meus parabéns A senhora Merece Essa homenagem Meu grande abraço E a senhora Sempre vai contar Com os guris E a minha pessoa Muito obrigado Boa noite a todos É com imensa alegria Que a nossa família Vem hoje Participar Dessa belíssima homenagem Homenagem mais do que merecida Para uma mulher guerreira Uma mulher de fibra Uma mulher que é exemplo Para muitas mulheres Muito obrigado Amiga Jousane Pelos momentos maravilhosos Que passamos Dentro do CTG Filastro Brum E fora dele Você é uma das amizades Que o tradicionalismo Nos trouxe Muitas e muitas vezes Mandavam mensagem Para nós Para saber como Que as meninas Tinham ido nos concursos Quando a gente pensava Em responder Estava chegando a Jô No concurso Para torcer junto com a gente Muito obrigada Obrigada por sempre ter Uma mensagem de carinho Uma mensagem Que acalmasse Muito obrigada Pelos risos Pelas brincadeiras E não posso deixar De citar A nossa música A senhora vai entender O que que é Muito obrigada Por tudo Um grande beijo Da nossa família Anitta Menina Da verde laguna Mulher Farroupilha Negaste Tua fibra Fizeste Tuas filhas A todas Mulheres A todas Mulheres Do sul Do Brasil Anitta Morena Da pele Macia A mãe De noite Soldado De dia Um filho No braço No outro Um fuzil Um filho No braço No outro Um fuzil Dona Jossane Muito obrigada Pelo apoio de C Então hoje estamos aqui Para falar de uma pessoa Muito especial Para você Jossane Que está sendo homenageada Uma homenagem Muito merecida E eu gostaria De nós aqui A família Estamos aqui Para falar um pouquinho De você Como a gente se conheceu Eu te conheci No meu segundo ano Bem Já te conhecia Mas a gente não era Amigas Muito amigas Te conheci No meu segundo ano De mandato Como patroa Então daí Convidei você Para ajudar No CTG E você prontamente Lembra? Aceitou A ajudar Nós E continuou Sempre ajudando Até hoje E o que ligou Nós O que fez Nossa amizade A aumentar E nós sermos Hoje Umas grandes amigas Foi a tradição Gaúcha E o CTG Filasto Bruno Então a nossa homenagem Para mim Hoje É uma homenagem Mais do que merecido E a você Jossane Chegou numa boa hora Uma hora Que o CTG Mais precisava Você apareceu ali Para nós Foi uma honra Ter você Do nosso lado E também Jossane O tempo Que a senhora Foi patroa Sempre nos apoiou Tanto nós Da Invernada Como todos Os membros Do CTG Isso É uma Para nós Foi uma alegria Muito grande Ter a senhora Como patroa E hoje Poder estar aqui Homenageando a senhora Então hoje Jossane Em nome de nossa família Queremos agradecer A todos os serviços Prestados pela entidade E também Pela nossa amizade E desejar Uma boa onda Odecaz 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 E no dia seguinte a jornada procede. Música A todos os presentes, a família, estamos aqui nesse dia que é um dia especial. Marcante para a abertura da nossa Ronda Crioula, da nossa semana farroupilha do CTG Filastro Brum de Barros Casal. E nada mais nobre do que este ano homenagearmos alguém que construiu uma linda história nesta terra. Seu Orivaldino de Barros. Aqui está sua casa eterna, aqui ele deixa sua marca, sua saudade, deixa aqui o legado à sua família. E quem foi ele? Por onde ele passou? O que construiu? O que deixou como legado? Sua história? Seus trajetos? A construção de uma bela família, hoje aqui presente, para receber esta tão nobre homenagem. Música Hoje meu coração vibra quando eu lembro com afeto. Teus conselhos equilibram a união do nosso teto. Copiando tua fibra, cresci honesto e correto. E obrigado pai amigo, e tudo o que aprendi contigo, quero ensinar pra Deus Deus. Papai tu fosse meu velho, mas fique tranquilo agora. Num lanche que eu fosse esteio, fiquei segurando a escora. De amor nosso lar é cheio e minha mãe sua senhora. Em seu quarto eu tenho visto, presente o peito e da Cristo, leva lá pra onde tu moro. Música Num cantinho de um cercado onde trabalha este rapaz, um tubo foi levantado contra as flódias iniciais. Para é dele ser guardado todos os teus lastos mortais. Pra que fique eternamente seus ossos, jeito da gente, já que tu não volta mais. Música 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 Digo, o rebanho do Deus Todo-Poderoso, Patrão nosso, que não só nos fez, mas também nos mantém com sua graça, com seu amor, com sua misericórdia. Então peço a todos para, em respeito, em honra, o nosso Deus, Patrão Celestial, socar de pé quem puder. Iniciamos este momento em nome do Pai, nosso Patrão Celestial, que nos trata sem igual, com misericórdia e hospitalidade, sempre deixando as suas porteiras abertas, nos esperando faceiro, barbaridade. E agora, ela é uma música que é muito especial para mim, eu acredito que a senhora conheça, em que eu cantei ela dois anos atrás, na ronda em que meu bisavô foi homenageado. E eu cantei para ele, em forma de homenagem também, e hoje estou aqui e interpretarei ela para a senhora. Espero que a senhora goste. Que tem como título História dos Passarinhos e de autoria de Gildo de Freitas. Que tem como título História dos Passarinhos e de autoria de Gildo de Freitas. Que tem como título História dos Passarinhos e de autoria de Gildo de Freitas. Debaixo desta piqueira São os passareiros Como eu tava achando lindo O viver dos passareiros Seria perfeitamente Vindo a fruta e o vigia Servia quando eu dava O bico do filatino E eu ali estava divertido Com viver tão divertido Dar cuidado os passareiros Depois veio o meio do mar E também nasci ao brilhinho E senti que eu morro E eu comprova o bichinho Perguntei que Diz eles que eu tava aí Mas que bicho que está aqui Nas cores aspira E eu canso uma pernação Cantava e rebordava Aquele pobre bichinho Parece até que dizia É triste eu vir sozinho Só porque vai procurar Convida pros filhotes E fui tirar desse alçantão E hoje estou nesta visão E nunca mais comprova o problema Aí eu fui recordando O que já me aconteceu A noite os anjos acassem Que a polícia me prendeu O juiz me convocou Depois de mim se esquecer E o tempo A desculpar Com os colegas E a culpa E o amigo E o amigo Então eu fui perguntando O que já me deixou Eu passei no meu fim Porém saiu a voz Na boca do por si Na caroa O que já me deixou O que já me deixou O que já me deixou Pode levar o passarinho Contrei com carona e tudo Pra evitar discussão E fui abrir uma portinha E abri todo meu coração E o bichinho foi saindo E eu peguei meu violão E no carcinho E fui dizendo O que já estava sofrendo Eu já sofri na pesquisa Quem vai caçar de gaiola Pra ver os bichos na grade Deveria ser bonito Pela mesma autoridade Porque o coração dos bichos Também consagra a missalha Além que faça o que puder Mas os bichos também querem Ter a mesma liberdade De cada um Dessa hora Para o céu azul E grita junto comigo Viva o meu grande do sul E o coração do céu E o meu grande do céu Amém. 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 Uma salva de palmas para todas as mulheres aí. Amém. Obrigado aos nossos músicos. A Gris Ana Boeira que nos acompanhou desde as homenagens em memória. Mais uma salva de palmas às mulheres que aí fazem sua fé. Que este presente simbolize os momentos mais lindos vividos na querência. A saudade e o oração deste amor tão especial. Amém. Gostaria de parabenizar o CTG do nosso grupo pela merecida homenagem ao senhor Ariel Valdirio de Vargas em memória e nossa companheira Paladina Dona Josane Silveira. Parabéns, Cavaleira Josane. Você é uma mulher guerreira que nos representa. É uma honra receber o seu convite e estar aqui esta noite te prestigiando e conhecendo um pouquinho mais da tua linda história. Junto conosco vem um abraço cinchado do CTG Marciano Bruno de Soledade. Em nome do núcleo de Cavaleiras Paladinas, nosso muito obrigado pelo seu convite. Aplausos Boa noite a todos. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui. Porque é uma noite muito especial para mim e para minha família, tenho certeza E como a gente tem que aproveitar os bons momentos da vida Vocês podem ter certeza que esse é um grande momento da minha vida Cercado de familiares e amigos tão queridos Quero agradecer ao depoimento de cada um E agradecer também quem não conseguiu dar o depoimento Porque também não é fácil, às vezes a pessoa tem vontade de falar, mas não consegue Agradecer à família do seu Vargas por estarmos juntos nessa E sempre uma família que foram vizinhos a minha vida inteira Então que nós tenhamos uma boa volta Boa noite a todos e muito obrigada Rio Grande do Sul O gaúcho quer cantar A querência é o céu azul Os verdes pampas e o mar E as mulheres que são belas Nas calmas noites dos rincões O céu bordado de estrelas Manto de heróis e tradições Rio Grande do Sul Dos pratos que não tem fim Por maior que tu sejas Rio Grande Caberá sempre dentro de mim Rio Grande do Sul Dos pratos que não tem fim Dos pratos que não tem fim Por maior que tu sejas Rio Grande Caberá sempre dentro de mim Quero pegar as mãos de uma prenda E trazer ela pra cá Vamos sentar naquele banco aí Senta aí Posso sentar ao seu lado? Dá licença Seja o que me permita Eu gostaria de dizer Que poucas pessoas Que passaram por aqui Receberam o tamanho do amor Que tu recebestes Eu quero dizer Que poucas prendas Foram tão aplaudidas e ovacionadas Como tu fostes Sabe de uma coisa? Aquele cordilho negro Ainda cavalga pelas distâncias Mas ele remete o amor De uma criança Que um dia Elopava pelos verdes campos De uma fazenda Aquele Que um dia Olhava aos olhos De uma menina Vendo ela brincar Tão pequenina Sentada Ali na área Mesmo que passassem os tempos Olhava pela janela Ela Tão bela Que a me brincava Olhava aquela menininha Tão linda Tão pequena Mas ele dizia Que ela seria A mais linda flor Que por todos os campos Levaria o amor Que um dia Ele sempre sumiu Dizer Que na frente do galope Teu pai te colocou Muitas vezes Pra galopar Pela estância E te ensinar Tudo o que um dia Tu sabes Mas não te esqueça Que tudo o que tu fez Aqui está E jamais ficarás Esquecido no tempo Tu és filastro E sempre serás Porque tu José Tem este amor Que aqui estás Dos teus filhos Dizificarás O amor Que tu ensinastes E jamais Abandonastes Esta chama Que te criou Obrigado José Por tudo o que tu fizestes Por esta entidade E continue Passando este legado Porque Deus Lá de cima Te deu Mais uma chance Pra que tu provastes Pra todo mundo Que teu amor Tu nunca Abandonastes Obrigado Para o Senhor Aqui está Centro de tradições Gaúchas Mas saiba Que eu também diria Que contigo Está o filasto Branco Muito obrigado Agora Eu quero te dizer Que existem pessoas Tão especiais Que a gente Não abandona Jamais Sabe aquelas pessoas Que quando você E você olha Por todos os lugares E falta aquela mão Pra te puxar Pra cima Eu conheci um cara Que se ele pudesse Te puxar Mil vezes Ele não faria Na minha frente Eu conheci Um guerreiro Que por ti Ele faria Tudo Que ele pudesse Te diria Que ele repartiria O coração Pra que os dois Pudessem Continuar Com o santo Repartiria o pulmão Pra vocês dois Ficarem respirando Mas ele repartiria A vida dele Pra te terem Feliz Todos os dias E este É o teu companheiro João Pra vida inteira João Tenha cada um abraço Um abraço Para ele Jossane A gente cria os filhos Para o mundo Eles criam asas Eles aprendem A voar E isso não A gente não sabe Onde eles querem parar Mas eles São tudo Que a gente ama E sabe De uma coisa Eu quero te trazer A tua Que te representa No dia de hoje Sabe de uma coisa Não importa Pra onde tu vai Mas volte Mas volte Pra abraçar Sempre que tu puder Aquela Que te daria a vida De novo Porque ela te ama Não vai lá Esta É tudo Por isso Antes De fazermos Esse fechamento Eu convidaria Os filhos Os filhos Por favor Que tenham A bondade De estar lá em cima Eles que representam Seu Rivaldino Tenham bondade Mandar um abraço Mais do que especial A estas Que fazem A nossa Somenagem Desta Quatragésima Quarta Volta Nós da patronagem Como já foi Dito antes Só temos A agradecer Realmente De coração Pela dedicação De vocês As duas famílias Muito Muito obrigado Vocês não tem noção O banco É tão gratificante Tanto trabalho Que a patronagem Faz E a gente Ver esse reconhecimento E ver o esforço Participando Todos os dias Juntos conosco Olha Não tenho palavras Para agradecer O pessoal Se deslocando De longe Para vir colaborar Com o nosso Muito Muito obrigado Espero Que vocês Continuem Sempre frequentando A nossa casa Que é o CTG Filastro José Muito Muito obrigado Queremos que Continue sempre Na patronagem E essa Nova família Queremos que vocês Se aproximem Mais do CTG Filastro Então Muito obrigado Antes de fazermos A extinção Um pouco Desta chama Criula Eu gostaria Que o Filastro Bruno Ficasse Em pé Agora Eu queria Dizer As Frendinhas Que vão começar Uma caminhada E a todos Aqueles Que seguem Essa estrada Muito obrigado Pelo amor A tradição Obrigado Aqueles Que cuidaram Da copa Da cerveja E da bebida Sempre estiveram Gelado Mas daqueles Que enfrentaram O dia E até De madrugada Pra saem A melhor Carne Aqui postada Os nossos Churasteiros E até mesmo Aquelas Que limparam O chão E até Os banheiros As nossas Guerreiras Que mesmo Sem água Fizeram Milagre Até na madrugada Pra deixar O filasturão Inteiro Obrigado Pela comida Deliciosa Feito lá Na cozinha É dizer Que tudo isso Foi com esplendor Pois Cada prato Ali colocado Foi oferecido Com amor Obrigado Nossa patronagem Pelas noites Mal dormidas Pelos suores Pelas comerias Pelas Gritarias Mas que seja Isso feito Todo dia Porque ser gaúcho Representa Muito mais E é vocês Que a gente Quer dizer Que jamais Serão esquecidos Por todos Aqui Obrigado A cada um E a cada uma Dizer Obrigado Filasto Obrigado Patronagem Pra vocês Fica Esta bela Com homenagem Obrigado Família CTG Patronagem Vamos fazer A extinção Do fogo Esta chama Que foi acesa Lá pro seu Alivaldino Junto ao seu Túmulo Seu Alivaldino Esta homenagem Foi feita Pro senhor Com muito amor Esta chama Foi acesa E ela esteve Viva Aqui conosco Todos os dias Mas que ela A extinta Não seja Porque nós Vamos esquecer O que Sua memória Vai ficar Para sempre Obrigado E que A patronagem E a família Possa fazer A extinção Agora Convidamos Um filho E todos Juntamente Com o padrão Para que possamos Trazer Então Esta extinção Gaúchos E gaúchos Do vilas Não Fica Com vocês Os aplausos Da segunda Para o Pica E agora Mais uma vez Muito obrigado A todos E Gratidão É uma palavra Tão pequena Para dizer Obrigado Para cada um Que fez a sua parte E contribuiu Para esta aula E deixamos O convite Próximo ano 45ª Ronda Criola Do CTG Filastro 45 anos De Ronda E uma História De décadas Junto com Todos vocês Muito obrigado Rio Grande do Sul O gaúcho O gaúcho Quer cantar A querência O céu azul Os verdes pampas e o mar E as mulheres que são belas Nas calmas noites dos rincões O céu bordado de estrelas Manto de heróis e tradições E o grande do sol Dos pratos que não tem fim Por maior que tu sejas rio grande Caberá sempre dentro de mim Rio grande do sol Dos pratos que não tem fim Por maior que tu sejas rio grande Caberá sempre dentro de mim E as mulheres que são belas As calmas noites dos rincões O céu bordado de estrelas Manto de heróis e tradições Rio grande do sol Dos pratos que não tem fim Por maior que tu sejas rio grande Caberá sempre dentro de mim Rio grande do sol Dos pratos que não tem fim Por maior que tu sejas rio grande Caberá sempre dentro de mim Caberá sempre dentro de mim Caberá sempre dentro de mim E as calmas noites dos rincões 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 O mundo que leva o cordiante Não mostra sorriso na cara que tem É o mundo de tropa e de campo De lombo sovado dos que há luz que vem Eu peço esse mundo de frente Afiando minhas garras pro mal e pro bem Mas também sem sonhar Os sonhos de um certo alguém O mundo com rincho de potro Tinido de espora e revolução O mundo que preza a bandeira Que fez a fronteira com sangue no chão Eu sou guardião desse mundo De alma guerreira e rédea na mão Mas me vi um chute de paz Quando pontei um violão Sou graúcho de rédea na mão Sou graúcho ponteando um violão Neste mundo de Deus Sempre fiel ao meu chão Sou graúcho de laço e canção Sou graúcho peleia e paixão Neste mundo que é meu Caúcho é meu coração Sou graúcho de paz O peito com jeito de pedra De cerca farpada De rédea certeira Na lida mostrei o destino Pra muito malino Sem eira nem beira A daga desenha desgraça Pra alguém que me faça perder a estribeira Mas me avanço ao mirar Um certo olhar Na boieira As rédeas que trago bem curtas Evitam que o tempo dispare de mim A vida me adora de bala E cada balaço não é de festim Eu sou garantido e sustento Meu rumo e meu jeito Gaúcho até o fim Passou por emoção Se meu amor diz que sim Sou gaúcho de rédea Sou gaúcho de rédea da mão Sou gaúcho ponteando um violão Neste mundo de Deus Sempre fiel ao meu chão Sou gaúcho de laço e canção Sou gaúcho peleia e paixão Neste mundo que é meu Gaúcho é meu coração Piratini Neste mundo que é meu Caúcho é meu coração 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 Amém